Música Música E aí, que ano? Música Música Olá a todos Tudo bem Bom, se Kira, bem-vindo no canal, hoje em você tem um bom vídeo, hoje em dia é um T-Vlog, ok guys, como eu quero dizer, hoje em dia é o 2º dia em New York City, eu mesmo naima, com Nika, que é o nome naima, e hoje em dia é o dia que eu vou encontrar com os youtubers que estão aqui, hoje em dia, ok? Mas antes de começar o vídeo eu gostei de dizer nos que ficou mais esquecepção de te ver já que vocês vão comentarom. Ok, o que vocês gostarão de comer hoje em dia é um T-Vlog, hoje em dia é um vídeo me dá vocês Gray, obrigado lá assim, já que vocês gostaram e nem gostaram e gostana de Bengtia, minha tia, gostaria pouco da gente, mas gostaram, pode ficar comem aqui, já deixa eu assur коi, só רzogen a fritamente bem, many izin, ok? Ok? Nós vamos fazer fred, então... Nós vamos ficar com a vibe na rua. Agora, vamos ficar com vocês! Esse é um fashão nós, o pessoal. Vamos ficar com a viagem. Ok? Nós vamos pegar a rua. Me, quatro filmes querem preparado aqui. Naima, Nika, ok? Me, quatro congratulate-se! Avia! Tchau! Então, eu vou ficar aqui no seu lugar! Então, eu vou ficar com vocês! Naima vinha de New York para fazer isso. Vamos ficar com você! Então, vamos ficar com vocês! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 você exige, você é realmente brfunding? então a gente esqueçou você e vai vir para basicol edificar canata você também o que você como? o que você conseguiu agora? responde por favor silêncio o que você consegue? foi sim eu me ingon Vamos ficar? Non, é só e não! Não tá comigo mesmo! Vamos virar a gente! Vamos lá, vamos lá! Vamos virar aqui! Vamos ver, vamos embora. Vamos dormir, vamos dormir. Vamos ver aqui! Vamos! Vamos ver, vamos virar aqui! D admin! Não tem nada! Também não tem nada! Tem nada, não tem nada! Não tem nada! Não, 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 não. O que é isso? É bem legal! Não é bom dizer é que o pai com a ele Não é bom dizer que o pai é que você quer É isso que eu tenho Não é bom dizer isso Eu não sei se inocent Eu não sei se em algum lugar Eu não sei se em fé Mas eu quero te ver Eu quero te ver com um grande abraço Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Um grande abraço Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Muito bom, pessoal Eu estou com isso Aqui fica tudo bem Então digamos que é essa música E a burnt fighters Ok... Ei, ei, ei Não tanto a fogue Eu não Body, veja cocona Ah 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 uh Ei, ei ali насchais No Ei, ei Não Ele Ele MENU, 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 MENU MENU, 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 MENU Agora é que vai, 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 vai Vai ser quinhando Tá bom, tá bom Quinhando Segura Ficou favorites? Oui Estou esquecendo Aham, com a Gate Está feather Você invade Não pode filmar Se não for chicks Aí se Secretary Fique J driven Eu vim da França, eu vim visitar New York por alguns dias Eu vim da França, eu vim da França, eu vim da França 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 O que você sente? O que você sente? O que você sente? O que você sente? Sim Olha essa visão Essa visão é bonita Sim Ok 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 Ei 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 Essa visão é tão bonita Essa visão é tão bonita É tão bonita É muito bonita Nós vivemos V bis ao New York Vamos vir ao New York Ivra é tão bonita Avin니 Eu sou com a minha mãe, eu sou a minha mãe Sim, eu tenho uma roupa de jacket E aí eu sou a minha mãe E aí eu vou fazer a minha mãe Eu sou a minha mãe amanhã Mas isso é um dia todo o dia, então eu vou elepar Às 2h do dia de noite, isa que você cortou as pessoas os bebês Então para a segunda hora, nós vamos fazer uma boa parte Essa é a minha video, e é toda essa nossa ideia, se reivindicar Se reivindicar vídeos, deslizam e se inscrever nesta too e se inscreva no canal. Eu gostei de dizer para vocês, e que vocês gostem de se inscrever no canal. E até a próxima para vocês! Tchau! Isso é meu olho!